Faltando somente 1.100 pessoas, gente. Ô, Elis, eu sei que já estouramos o horário, estouramos o horário, mas deixa eu fazer só pela espera, somente um ensaio do que vai ser segunda-feira, só um ensaio, é rápido, me dê dois minutos, pode ser? Eu vou escolher uma pessoa, a toalha podre, aqui, vem a toalha podre, põe a venda dele, rapidinho, música de terror aí, vai, vai, ligeiro. Gente, vai o outro, vem Brunoso, Brunoso. Bora, ligeiro, tá? Sem perder tempo. Pessoal, cadê o dinheiro? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. 200 reais, em dinheiro. 200 reais, silêncio, tá? Eu peço silêncio. Por favor, a partir de agora, tá? Eu tenho 200 reais de dinheiro, aqui tem notas cenográficas, como vocês podem ver. Nesse ninho aqui, nesse ninho aqui de papel picado, tem as ratoeiras, pra brincadeira, fica legal. Eu vou colocar 200 reais, se os meninos pegarem, é deles. Vamos abrir devagarzinho. Confere aí também se eles estão vendo alguma coisa. Eu não peço, eu peço mais uma vez que os senhores não falem. Eu tô pedindo pros senhores não falarem. Entendeu bem português, né? Os senhores não podem falar nada. Enquanto isso, o número tá subindo aí. O número tá subindo. O número tá faltando mil agora. Gente, olha lá, olha só. Eu tô apelando ao Brasil. Só falta mil, pra 200 mil inscritos em nosso canal. Sai de cena. Sai de cena, Tommy. Sai de cena, Samurai. Vamos guiar só a mão dele aqui. Vem cá, Tommy. Segura a mão do outro, olha a pôde. Vai mostrar o buraco. Você não, você fica de fora. Vem cá, Samurai. Você ajuda o Brunoso a botar a mão aqui no buraco. Quando eu disser, tá valendo, vocês colocam a mãozinha e peguem o dinheiro que puder. O que vocês conseguirem pegar é de vocês. Sem dar uma palavra. Quem falar, morre. Atenção. Quem perdeu um dedo, perde, tá? O jogo, perde o jogo, tá? Quem tiver o dedo amputado, perde o jogo, ok? Já. Vou dar uma dica, hein? O dinheiro tá mais baixo. É a dica do duro. Vai. O número tá subindo, mindo. Deixa o YouTube na tela. Deixa o YouTube na tela. Senhoras e senhores, dentro dessa caixa tem 200 reais de dinheiro de espécie. Se eles pegarem o dinheiro, podem levar pra casa. Tem notas cenográficas também. Tá fácil ou não tá? Tá. Quantas ratoeiras tem dentro, hein? Só apenas 10 ratoeiras. 200 reais vai levar pra casa. Vai mudar sua vida. Vai, vai, cutuca. Dinheiro tá aí. Dinheiro tá aí. Dinheiro tá aí. O dinheiro tá aí embaixo. Vai, vai. O dinheiro tá aí embaixo. Vai fora podre. Vai fora podre. O Bruno está pegando todo o dinheiro. O Bruno está pegando todo o dinheiro. Bora, 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 bora. Continua, continua, vai. Continua, vai. Continua. Olha, pode soltar isso aqui. De boa não. Pode soltar isso aqui. É, é. O que tem do seu lado é assim. Vai, 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 vai. Vai. O tempo tá acabando. Vai. O tempo tá acabando. É lojinho na tela. Dois minutos. Dois minutos. Vamos lá. É lojinho na tela. Vai, vai. Vai, vai. Vai, olha, o Bruno tá aí. O dinheiro tá aí. Ajuda ele. Ajuda ele. Dá a dica onde é que tá o dinheiro. Dá a dica onde é que tá o dinheiro. Vai, vai, vai. Dá certo. Vai. Vai. Vai, que vai. Vai. Vai, é fácil. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Me dá os números do YouTube. Me dá os números do YouTube. Me dá os números. Oi? Só falta 300. Brasil, só falta 300 pessoal pra 200 mil. Vamos lá. Silêncio. Silêncio, Silêncio. Silêncio. Ah, calma a boca. Não pode falar. Vai, cara. Poder. Ele tá pegando tudo, tu olha. Poder. Ele tá pegando tudo, tu olha. Centinho pra casa, tu olha. Poder. 200 reais me dá de sua vida. Fazio. Fazio. Essa TV vai acabar. absalt! 2 minutos, ele diz 2 minutos 2 minutos, 2 minutos 2 minutos, 2 minutos 2 minutos, 1 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 Vai, põe a mão, põe a mão! Tá acabando aí, olha o dinheiro, vai, vai! Tem dinheiro aqui não! Tem dinheiro sim! Tem dinheiro aqui não! Vai! Sai da fã! Põe a mão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Sai da fã! Ei! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Quebra a mão mesmo! Vai, põe, vai, põe! Vai, põe, vai, vai! Vai Bruno, vai Bruno! Vai Bruno, vai! Vai Bruno, vai Bruno! Não, para! Não, 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 vai continuar. Continua, vai! Está indo bem, está indo bem. 10 segundos! Vai acabar, vai acabar! Vai! Acabou! Acabou! Acabou. Parou. Pode tirar? Pode. Mãos para o alto. Isso. Vem quem pegou o dinheiro de verdade aí. Vamos ver. Pode tirar? Pode. Pode. Ligeiro. Vamos acabar. Isso. Vamos ver. Vamos ver. Confere aí. Brasil. Muito obrigado, Brasil. 200 mil inscritos em nosso canal no YouTube. Muito. Meu turno foi para as cucuias. Ah, não. Está me ouvindo. Já passei me ouvindo. 200 mil inscritos em nosso canal. Pegou quanto, meu filho? Bora? Pegou quanto? Vamos lá. 50 até agora. Cadê? Cadê você? Cadê você? 150 mil inscritos em nosso canal no YouTube. Cadê você? 100 mil inscritos em nosso canal no YouTube.